Música Parcerias entre a Embrapa e entidades locais estão aumentando a produção de mandioca no Tocantins. Para suprir a demanda interna, o Estado importa farinha de mandioca do Pará e do Maranhão. Mas com a tecnologia do trio da produtividade, agricultores já estão duplicando a produção. Veja no quadro Janela Rural. Música Mandioca, aipim, macaxeira. São muitos os nomes para designar essa raiz tão popular na mesa dos brasileiros, principalmente do norte e nordeste do país. Rica em carboidratos e muito comum na agricultura familiar, sua produção no Tocantins não atende a grande demanda da região. Segundo o IBGE, a produção de mandioca no Estado é de 208.200 toneladas e a farinha é importada de outras regiões, como Pará e Maranhão. Mas essa realidade de baixa produtividade está começando a mudar. Graças ao trabalho da Embrapa Pesca e Agricultura e do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Tocantins, Rural Tins, junto a pequenos agricultores, a produtividade tem aumentado mais de 100%. A gente está trabalhando em parceria junto com a Embrapa, que senão a gente não conseguiria sozinho realizar esse programa. Esse projeto de levar essa tecnologia que a gente está falando hoje aqui no trio da produtividade. É a tecnologia mais básica do básico que a gente quer difundir para todo mundo fazer. que fazendo o bem feito, a produção é outra coisa, consegue até triplicar. A gente tem conseguido resultado fantástico, de três vezes mais, quatro vezes mais a produtividade, só fazendo o básico. Então essa parceria com a Embrapa, com a Embrapa Rural Tins, fomentando, está agilizando uma coisa, quando falta um, falta outro, a gente consegue unir as duas empresas, a Embrapa e o Rural Tins. Embrapa Federal, Rural Tins Estadual, para estar conseguindo levar para o produtor, que é o nosso objetivo final, tanto da Embrapa, tanto do órgão de extensão do Rural Tins, que é levar conhecimento para o produtor. Aqui no projeto a gente atende mais de 100 produtores. Com o mandioca a gente está atendendo mais em escalonamento, na faixa de 30 produtores, que já trabalham em escalonamento de produção. Todos eles estão adotando e estão tendo sucesso. A gente tem a meta de cada vez que a gente vem no campo, a gente atender no mínimo 4 a 5 produtores, por visita. A gente está fazendo de duas a três visitas por semana aqui no projeto. Os produtores aqui é o que mais é que a gente tem incentivo em trabalhar, porque são pessoas de coração, coração grande, pessoas humildes, pessoas que dão gosto de você trabalhar com essas pessoas. Então, elas aceitam bem e é uma coisa que não tem muito custo. A gente não põe nada difícil, que fica muito difícil da pessoa adotar, de fazer. São práticas simples e com essas práticas simples eles conseguem ter um resultado satisfatório. A mandioca a cultura do Estado Tins ganhou uma desinventura econômica de grande conversão. Graças ao trabalho da Embrapa, com os técnicos da Embrapa, nós hoje saímos de 5 mil quilos por hectare e já estamos alcançando até 40 mil quilos. E estamos sonhando com 60 mil quilos. E isso transforma em um grande fator econômico. O segredo do sucesso é conhecido como o trio da produtividade, um conjunto de boas práticas de cultivo baseado em três pilares de fácil aprendizado para o pequeno produtor. Porque saíram de uma produtividade que era em média, eles tinham aqui de 10 toneladas por hectare, todos eles já passaram de 20 a 30 toneladas por hectare. Então, mais que dobrou a produção. Então, é notório que é um trabalho que vai avançar ainda. A gente vai conseguir altas produtividades, 40 toneladas, é o que a gente deseja chegar nessa média. A mandioca é um dos principais produtos cultivados por pequenos agricultores, alcançando a marca de sétima cultura em área cultivada, com 1,7 milhão de hectares cultivados e 24 milhões de toneladas de raízes. Dados do IBGE revelam que a região norte lidera a produção de mandioca com 36,1% da safra nacional, seguida pela região nordeste, com 25,1% e pela região sul, com 22,1%. O estado do Pará é o maior produtor do Brasil com área cultivada de 300 mil hectares e produção de 4,9 milhões de toneladas anuais. Quase toda a produção é transformada em farinha de mesa. Tocantins é um dos estados que importam mandioca e farinha do Pará, pois a produtividade do estado não supre o consumo interno. Assim, a Embrapa Pesca e Aquicultura vem divulgando a tecnologia denominada Trio da Produtividade, que envolve a escolha de boas manivas semente, espaçamento adequado e a retirada do mato da área de cultivo da mandioca. Com essas técnicas simples, agricultores do estado têm visto sua produção multiplicar. O Trio da Produtividade é a tecnologia da Embrapa, porque tem três fundamentos. O primeiro é uma boa semente, que a gente vai chamar da maniva de semente. O segundo, uma boa adubação, os adubos se tiver na propriedade. E o terceiro, deixar o cultivo livre de mato. Os primeiros 100 dias são fundamentais para evitar essa competição, é o período crítico. Aqui ao lado, a gente vai utilizar uma planta para mostrar para vocês como é que vocês podem tirar a semente, fazer essa maniva de semente na propriedade de vocês. Quer dizer, chegar lá, vamos escolher uma boa semente para ter um bom stand. Então, se a gente imaginar em três partes dessa planta, vamos eliminar o pezinho e vamos eliminar, vamos descartar as pontas e vamos trabalhar com a rama mediana. Cortar aqui só para ter uma noção, essa parte mais fina de ser descartada. Então, quer dizer, em uma planta toda, você aproveitaria a rama, o terço final. Umas plantas um pouco mais, umas um pouco menos. Importante é ter uma maturidade dessa rama, que vai virar a maniva, esse pedacinho que vai ser plantado. Já já a gente vai mostrar. Então, evitar de usar manivas fininhas e usar manivas mais grossas, com diâmetro maior, com essa grossura maior. Por quê? Tem mais reserva, vai garantir que vai ter uma boa brotação e vai vir uma planta mais vigarosa em relação à maniva fininha. Embora brote, mas não vai te dar um bom stand, vai valiar muitas plantas. E qualquer seca, essa maniva fininha, ela fica para trás. Vamos focar em manivas de qualidade. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento do trio é a gente fazer um bom planejamento de plantio. Aqui a gente vai usar um por um, que o colega Cristiano fizeram as covas. Vamos fazer uma adubação. Vamos utilizar aqui um pouco de adubo à base de pós. Vamos tampar um pouquinho o adubo e colocar a maniva, a maniva de qualidade. E vamos tampar, né Cristiano? Tampar bem, ficar uns 10 centímetros de terra para cima, para ter uma boa fixação. E guardar as chuvas e irrigação. Fazer aqui também. Colocar um pouquinho, colocar uma boa maniva. E tampar. O terceiro fundamento é manter as plantas livres do mato por 100 dias, pelo menos. Nos primeiros 4 meses, deixar no limpo. Não deixar com que as plantas daninhas fiquem competindo, fiquem sufocando a planta. Porque dá uma quebra na produtividade. Se tem um período que derruba a produtividade em raízes, é deixar o mato, é sufocar, competir com ela nesses primeiros meses. Então, deixando livre do mato, é garantir que a planta vai desenvolver bem e provavelmente vai dar uma boa produtividade. Pronto. De modo que fique sem nenhuma planta daninha. É a mandioca sem competição. Ela vai explorar todos os nutrientes que estiverem no solo aqui sem competição. E água também, né? Adotando essas técnicas simples, mas muito eficazes, Seu Sebastião viu sua produção de mandioca multiplicar nos últimos anos. Quando eu comecei a cultura da mandioca, foi bastante difícil, né? Inclusive, perdi tudo, praticamente. Não colhi quase nada, porque não tinha experiência. E passei algum tempo sem mexer. Depois, voltei a mexer novamente com a mandioca, né? Com a cultura da mandioca. E já tinha aparecido o pessoal da Rural Teens aqui, Que trouxe um ânimo pra gente, né? Uma ajuda muito grande. Dando assistência, muitas informações que foram válidas. Pra que melhorasse bastante na colheita. E agora, continuo querendo aumentar a área. Estou com um pouco plantado aqui e quero aumentar. Até o próximo ano, eu quero estar pelo menos com 3 hectares plantado, né? E tentando ver se cada vez a gente vai aperfeiçoando Pra cada vez escolher melhor, né? Questão de adubação, né? É manter a área limpa. É a prevenção de pragas. É irrigação correta também. A primeira leva de mandioca que eu plantei, Eu não cheguei a tirar nem uma tonelada por hectare. Hoje, depois que o pessoal da Rural Teens, da Embrapa, Passou a me orientar, Já cheguei a tirar 15 toneladas por hectare. E agora eu vou fazer um novo plantio E a perspectiva é que chegue a 30 toneladas por hectare. Na SEASA desta semana, o quilo do morango ficou cotado em 12 reais. Aumento de 50%. A vagem, o quilo, ficou cotado em 100 reais. Aumento de 33,33%. O tomático aqui longa vida ficou cotado em 2 reais e 78 centavos o quilo. Queda de 16,52%. Também em queda, o molho do espinafre. Cotado em 1 real e 50 centavos. Variação negativa de 10,18%. No próximo bloco, na receita da semana, Uma forma de utilizar o figo, Através de uma receita que é campeã de vendas Da agroindústria do Vale, de Nova Petrópolis. Acesse o nosso site www.através de uma receita que é campeã de vendas.